Deixa eu perguntar o que eu não deixo pra depois Se você aguenta um, se você aguenta dois Ai, ai, ai caralho O colo da dois, dois com dois da quadra Ai, ai, ai caralho O colo da dois, dois com dois da quadra Dois com dois da quadra Ai, ai, ai caralho O sucesso arriscado, o magrinho te destrói O sucesso arriscado, o magrinho te destrói Já que você não tem medo Deixa eu perguntar o que eu não deixo pra depois Se você aguenta um, se você aguenta dois O sucesso arriscado, o magrinho te destrói Já que você não tem medo Deixa eu perguntar o que eu não deixo pra depois Se você aguenta um, se você aguenta dois Ai, ai, ai caralho O colo da dois, dois com dois da quadra Ai, ai, ai caralho O colo da dois, dois com dois da quadra Ai, ai, ai caralho O sucesso arriscado, o magrinho te destrói O sucesso arriscado, o magrinho te destrói Já que você não tem medo Deixa eu perguntar o que eu não deixo pra depois Se você aguenta um, se você aguenta dois O sucesso arriscado, o magrinho te destrói Já que você não tem medo Não tem medo Não tem medo Já que você aguenta um, se 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 eu aguenta um, se você aguenta um, se eu 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 aguenta Obrigado.